A árvore plantada à beira de águas correntes dá seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores resistirão na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, amém queridos? Salmo capítulo 1 do verso 1 ao 6 e eu separei 14 palavras-chave desse Salmo que eu queria dividir com você, talvez entrando ali na mentalidade do salmista inspirado pelo Senhor, na mentalidade daquele que estava compondo essa canção, eu imagino que para alguém compor uma canção precisa ter uma inspiração e essa inspiração ela pode vir de uma experiência real, ela pode vir de uma percepção, ela pode vir de uma manifestação daquilo que o Senhor faz com que a pessoa inspirada sinta, então tente compreender o que passava na cabeça desse salmista, não sabemos quem foi o autor dele, mas ele quando escreve esse salmo ele fala algumas palavras-chave, felicidade, conselho, ímpios, satisfação, lei do Senhor, meditação, árvore, tudo isso estava na cabeça desse salmista, prosperidade ou como prosperar, palha, resistir, julgamento, comunidade dos justos, o que é aprovado, o que é reprovado, o que Deus aprova, o que Deus reprova e destruição, são palavras que compõem esse salmo que nós vemos do verso 1 ao verso 6 e que com certeza Deus pegou estas palavras, as organizou, deu sentido e fez com que através daquilo que era conectado a nossa realidade, Deus então através dessas palavras queria falar sobre uma realidade espiritual, através da experiência, através da inspiração, através da revelação do Espírito Santo, conectando ali o homem e Deus, para que então aquilo que o Senhor queria e quer falar, viesse à tona de uma forma visível, de uma forma concreta. Então a gente pode ler o salmo 1 sobre a ótica de pelo menos 6 aspectos que estão aí no pano de fundo dessa inspiração do Espírito, dessa revelação do Espírito, dessa oração que nós apresentamos diante de Deus quando nós lemos o salmo 1, o salmo 1 pode ser entendido sob o aspecto de uma música de felicidade, como é feliz, uma música de felicidade. O salmo 2 revela uma tensão de como viver bem, desfrutando da felicidade e não ser um ímpio, então faz uma separação, faz uma conexão, olha o ímpio não vive bem, mas o que teme Deus vive bem? Existe essa tensão, essa preocupação, esse pano de fundo está aqui quando a gente lê esse salmo. Quando a gente lê, a gente vê, talvez aqui nas entrelinhas, uma defesa do próprio estilo de vida que é baseado na fé, porque eu defendo aquilo que eu creio, amém irmãos? Então o salmista é inspirado pelo Espírito e ele tem esse pano de fundo, uma defesa daquilo que ele é, daquilo que ele acredita, daquilo que está dentro do coração dele, daquilo que o Senhor tem inspirado ele a acreditar, a viver e a revelar através da sua própria vida. Então, sugere uma defesa do próprio estilo de vida, baseado na fé e não na impiedade. Quarto ponto, ele faz uma comparação entre os justos e os ímpios, agora falando sobre as consequências do modelo de vida experienciado por cada um, porque a partir do modelo de vida, a partir da experiência de vida, cada um vai ter uma determinada consequência e ele então se apresenta como um justo e aquele que vai ter vantagem sobre o injusto, como aquele que tem uma experiência maior, melhor, mais própria, mais digna, mais adequada para a sua vida. Ele então defende o seu estilo de vida comparando com aqueles que não têm o mesmo estilo de vida, não têm o mesmo comportamento, não têm o mesmo padrão. Então é uma relação da verdadeira qualidade de vida que é revelada com aquilo que Deus aprova e não com aquilo que o ímpio aprova ou deseja. Quinto, o pano de fundo que está por trás da leitura de salmos, pode apresentar essa existência de um grupo, a que ele denomina a comunidade dos justos. Estamos aqui numa comunidade dos justos, a igreja, amém, queridos? E ele aqui fala, onde nem todos conseguirão incluir-se. Não sei se você já ouviu, eu já, ao longo do meu tempo de contato com a comunidade dos justos, algumas pessoas que dizem, eu não consigo ir, eu não me sinto bem, eu fico incomodado. Por quê? Talvez por isso, porque nem todos conseguem incluir-se na comunidade dos justos. Você está incluído nessa comunidade, glória a Deus, aleluia. E por fim, verso 6, a existência do juízo, tão esquecido, a existência de uma prestação de contas diante do Senhor, tão ignorada. A existência da vida eterna, da morte eterna, do inferno, do céu, do trono de Deus, do julgamento do Senhor. E esse salmista traz, nesse pano de fundo dos salmos, a existência de um Deus que está interessado não só na vida que ele providenciou para cada um de nós, porém também no modelo, no estilo de vida que nós levamos durante a nossa existência. É o que está por trás aqui desse salmo. Mas hoje a gente vai falar apenas do versículo 3. A nossa ênfase vai ser só no verso 3. Coloca ali o verso 3 e eu queria que todos nós pudéssemos ler juntos esse salmo 3. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. É plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém, queridos? É sobre esse salmo e sobre esse versículo que nós vamos trazer uma ênfase. E o título para essa mensagem é plantados para... Plantados para... É como uma árvore plantada. Tudo o que ele faz... Plantados para... Plantados para prosperar. É sobre isso. Então, eu só quero trazer a lembrança de que para a gente entender as coisas sobrenaturais, Deus utiliza das palavras que estão dentro do nosso vocabulário. Deus utiliza da experiência que nós carregamos na nossa vida. Deus utiliza de quem nós somos. E a partir daí, ele pega aquilo que nós somos, aquilo que nós trazemos, aquilo que está dentro de nós, e ele inspira, ele organiza, ele revela, ele ajusta, e aí ele se manifesta para cada um de nós exatamente da maneira como cada um de nós é. Por isso, a revelação de Deus, ela é pessoal. Ela é entre Deus e entre você. Eu não tenho como explicar para você como Deus se revela, mas se Deus já se revelou para você, você entende. Então, a revelação, ela virá para nós a partir de conexões com aquilo que é natural, mas apontando verdades espirituais. Eu sempre falo isso aqui, e eu quero usar como exemplo as parábolas de Jesus. Jesus pega e fala a parábola do semeador. Eis que o semeador semear, ele fala, a semente é a palavra, o campo são os corações, o terreno. Ele vai fazendo comparações para que a gente possa, de uma maneira concreta, real e objetiva, nos conectar àquilo que é subjetivo, àquilo que é sobrenatural, àquilo que é espiritual. E, dessa maneira, nós podemos compreender aquilo que ainda não é completamente claro para nós, que são as verdades ou as revelações espirituais. Jesus pega a parábola do semeador, faz esse exemplo. Outro que ele usa a parábola do joio e do trigo, ele compara que o joio é igualzinho ao trigo, igualzinho. Não tem como dizer quem é quem. Só no dia do juízo que um vai ser semeado, o outro também, e um terá frutos e será aproveitado. E o outro é só palha e ele será exterminado, esmiuçado, jogado fora. E Jesus vai fazendo essas comparações para mostrar para a gente como as coisas são. Jesus usa a parábola do negociante de pérolas, alguém comerciante aqui, algum negociante? O negociante gosta de levar vantagem, Jesus sabia disso, povo judeu. Aí Jesus pega e fala, ah, o reino dos céus é como aquele negociante, descobriu uma pérola de grande valor. Então ele vai e junta o dinheiro que ele tem e investe, porque ele sabe que ali ele vai ganhar muito. Porque vale a pena para ele fazer aquele negócio. E Jesus usa a parábola da pérola de grande valor para falar que o reino dos céus, a gente pega tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem e investe. Por quê? Porque vale a pena. E aí a gente vai sendo conectado às verdades espirituais a partir da relação daquilo que é natural. O próprio Jesus fala, a minha carne, saindo um pouco das parábolas, outra conexão do natural com o sobrenatural, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Mas você não vai comer um pedaço de carne humana, nem vai beber um gole de sangue humano. Ele está falando do alimento espiritual. Assim como a carne alimenta o corpo, assim como o vinho alimenta ou satisfaz o corpo, que dá prazer, que dá alegria, que sustenta. Jesus fala que ele daria a sua própria vida para que esse sustento, esse alimento, esse prazer fosse liberado a partir da sua conexão com ele. Então, a gente vai sendo envolvido nessas verdades espirituais a partir de uma conexão daquilo que é natural. E eu queria ler apenas agora o 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Quando Paulo, ele vem falando sobre essas questões espirituais que não são tão claras assim quanto nós imaginamos. Não são tão óbvias quanto nós imaginamos. E Paulo então fala, agora, pois, vemos apenas, ou seja, é só um pedaço, um reflexo, obscuro, como em um espelho. Mas então, mas depois, ou quando chegar o dia, veremos face a face. Agora, o que eu conheço de Deus, o que eu conheço das verdades espirituais, é só um pedaço, é uma parte. Depois eu conhecerei plenamente. Eu vou conhecer depois plenamente, da mesma maneira como eu sou plenamente conhecido. As questões espirituais, elas não são tão óbvias, tão claras, tão fáceis de compreender, tão acessíveis quanto nós gostaríamos que fossem. Elas precisam do nosso esforço, do nosso interesse, do nosso coração, da nossa busca, da nossa dedicação. As verdades espirituais, elas são objeto do nosso interesse. Ou então, continuarão ocultas. E aqueles que buscam conhecer a Deus, precisam, de fato, quebrantar o seu coração, buscar ao Senhor de verdade, com interesse, com esforço, atentos para ouvir a voz de Deus. Por isso é difícil, quando alguém, ah, se Deus é Deus, Ele vai transformar esse copo d'água aqui, numa coisa branca, numa coisa vermelha, e aí eu creio nele. Não, Deus não precisa mostrar nada, nem precisa comprovar nada para você. Ele continua no mesmo lugar, sendo o Deus que Ele é. Ele, então, diz que quem deve buscá-lo é você. Quem deve se esforçar em conhecê-lo é você. Quem deve se render ao governo e à soberania e à autoridade é você. Porque Ele continua sendo Deus. Porém, todo aquele que buscar, encontrará. Amém, queridos? Todo aquele que bater, a porta será aberta. E todo aquele que pedir, receberá. Esse é o relacionamento de Deus conosco. As verdades espirituais, elas estão obscuras. Então, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele agora vai usar verdades espirituais que nos são obscuras em comparação a coisas naturais, que são de fácil compreensão. E ele usa aí a comparação da árvore. É o que lemos aqui nesse versículo, que é o versículo 3, que é a ênfase dessa mensagem. Ele usa essa árvore, uma árvore plantada. Não é uma árvore que foi cortada, não é uma árvore que foi destruída, nem é uma árvore furada. É uma árvore plantada, para compor a letra dessa sua canção sobre felicidade e sobre o estilo de vida daquele que quer ser feliz. Então, ele não fala, mas ele cita que essa árvore está plantada. A gente sabe, quando a gente vê uma árvore, a árvore tem uma série de sistemas e de composições, mas as partes mais importantes, aquelas que a gente aprende desde pequenininho, uma árvore tem a sua raiz, a árvore tem o seu tronco, a árvore tem as suas folhas e a árvore tem os seus frutos. Aí a gente já consegue, de uma forma bem óbvia e bem fácil, identificar que a árvore tem esses quatro elementos. E ele usa alguns elementos no seu salmo. Ele fala sobre as folhas, ele fala sobre os frutos, mas ele não fala sobre a raiz nem sobre o tronco. Ele apenas diz que a árvore está plantada, subentendendo a ideia de que a árvore está lá plantada. Ela tem raiz, ela tem tronco, ela está plantada. Então ele fala que tem folhas que não murcham, fala que dá fruto no tempo certo, mas ele não fala nem do tronco nem da raiz, mas está lá, aparece, porque ela está plantada. As verdades espirituais nem sempre são tão claras, nem sempre são descritas de maneira completa e integral, mas elas estão lá, elas vão se revelar, elas fazem parte do contexto. Você talvez não seja tão claro ou tão acessível para você verdades espirituais, mas isso não significa que elas não estão lá. Elas existem, são verdadeiras, são reais e interferem nas nossas vidas. Então veja, ele usa aqui as folhas, usa o fruto, mas ele não fala da árvore que tem a raiz e que tem o tronco, mas ela está plantada. E aí se você vai no dicionário, você vai perguntar lá, plantada, aí o tronco fala, fixada, firme, imóvel, estabelecida. Então uma árvore plantada é uma árvore fixada, é uma árvore firme, uma árvore imóvel, uma árvore estabelecida, ela é plantada. Então, ele depois vai além e ele fala, onde essa árvore vai ter condições apropriadas para ela estar plantada e dar frutos e ter folhas? Onde? Tem um lugar. E ele fala, ah, é junto, junto à beira de águas correntes. Onde existem as condições exatas para a árvore estar? Junto à beira das águas. Qual o melhor lugar onde ela poderia estar? Junto à beira das águas. Essa árvore ela quer e precisa de quê? Por que ela tem que ficar lá, junto da beira das águas? Qual a vantagem dela estar lá? Porque lá ela vai ter mais facilidade de sugar o alimento para sustentar-se e permanecer firme e permanecer com as suas folhas bem verdinhas, bem vivas e permanecer dando frutos. Amém, queridos? Existe um lugar, um lugar onde essa árvore deve estar. Percebendo o pano de fundo da inspiração desse salmo, percebendo a ideia bíblica expressa por Jesus nas parábolas, por Paulo no espelho e agora no salmista a gente vai vendo que as verdades espirituais elas são reveladas através de verdades naturais para facilitar a nossa compreensão. Isso então me faz saber que existe um lugar, existe um lugar onde eu devo me fixar. Existe um lugar onde eu devo me plantar. Existe um lugar onde eu tenho que ficar perto para que eu possa ser tipo aquela árvore que eu não murche as folhas e que os meus frutos eles apareçam no tempo certo. Existe um lugar no mundo espiritual que é onde eu devo estar. Existe um lugar no mundo espiritual que o Senhor me quer. Então, se existe um lugar no mundo físico que a árvore deve ser plantada, existe um lugar no mundo espiritual onde também eu devo me plantar. Então, o salmista ele vai desenvolvendo inspirado pelo Espírito Santo essa clara importância do lugar onde todos os recursos importantes para a árvore serão liberados. Nós somos como árvores nesse contexto. Existe um lugar onde todos os recursos necessários para as nossas vidas são liberados. Por isso o Senhor nos chamou para sermos plantados para prosperar. Posso ouvir um amém, queridos? Se existir um lugar, nós vamos nos plantar no lugar certo para alcançar o resultado que tantos de nós ansiamos, desejamos, buscamos. E se existe um lugar certo, eu também posso afirmar que existe também um lugar que é errado. Grave isso no coração, daqui a pouco a gente volta a mostrar nesse salmo a importância do lugar e a conexão do lugar certo e do lugar errado. Porque eu quero falar agora sobre duas coisas que são duas verdades espirituais que não podem ser ignoradas nem esquecidas. Primeiro, que existe uma questão aqui que é muito, que saltou muito aos meus olhos quando eu estava lendo esse salmo. Tem? Eu tenho relido essa palavra? É a questão ali do tempo. e a questão do tempo e a questão de árvore está plantada à beira das águas. Então, eu vejo ali tempo e lugar. Tempo de dar frutos. É o tempo certo. E o lugar onde eu preciso me plantar para dar frutos. Amém, queridos? Então, eu quero falar com você sobre essas duas verdades espirituais que estão reveladas aqui nesse salmo, capítulo 1, versículo 3. Tempo e lugar. Revelado para a gente o lugar onde a árvore fica e o tempo que a árvore dá fruto. Porque cada um de nós, sem exceção, sobretudo aqueles que têm algum acesso à linguagem cristã, aos vernáculos que existem dentro do contexto espiritual da igreja, adoram essa palavra fruto. Eu vou dar fruto, irmão. Aleluia. O varão ali dá fruto. A varão afrutifica. A igreja dá fruto, não é? E a gente entende fruto como o quê? Coisa boa, coisa que é apropriada, coisa que cada um de nós quer. Nós queremos frutificar, cumprir o propósito, viver a vida e fazer as coisas que todo mundo faz, dar frutos. Então, quando a gente fala em dar frutos na Bíblia, a gente está falando de cumprir propósito, está falando em viver bem, está falando em, de alguma maneira, ser exatamente aquilo que Deus nos criou e nos formou para ser, desfrutando dos frutos. Todos nós queremos frutos, amém? Você quer os frutos do Senhor sobre a sua vida? Isso é tão interessante que até lá depois, Paulo pega e fala sobre os frutos do Espírito Santo, que aí, se você quer falar num conjunto unitário, você fala o fruto do Espírito Santo. Se você quer dissecar esse fruto, você fala os frutos do Espírito Santo. O fato é que o próprio relacionamento do Espírito Santo conosco, ele se apresenta como algo que é frutífero, algo que frutifica, algo que é benéfico, algo que é bom. Para isso acontecer, existem duas verdades espirituais que estão diretamente conectadas. É o tempo e o lugar. Tempo e lugar. Primeira verdade espiritual, tempo. Agora, tempo de quê? Por gentileza, Salmo capítulo 1, versículo 1, diz ali, que é a música da felicidade. Como é? Feliz. Volta para o 3. Então, existe um lugar que dá fruto, é junto, existe um lugar que dá fruto, que é junto à beira das águas correntes. Existe um tempo que dá fruto, que é o tempo certo e tudo isso que ele está conectando, tudo isso que o salmista é inspirado pelo Espírito Santo, está cantando, está orando, está falando para nós, é como ser feliz. Você quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes? Amém? Então, tem um tempo de ser feliz e tem um lugar para ser feliz. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, eu quero dizer para você que esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, somado a Salmo, capítulo 1, versículo 3, me fala que existe um tempo de felicidade. Eclesiastes 3, para tudo, para ser feliz, tem uma ocasião e um tempo para esse propósito. Então, se existe um tempo apropriado para dar frutos, não é o que Salmo, capítulo 1, versículo 3, fala? E se para todas as ocasiões tem um tempo apropriado, então, eu começo a entender que felicidade tem tempo e não é o tempo todo. A árvore, volta lá para o Salmo, capítulo 1, versículo 3, a árvore dá fruto todos os meses? Sim ou não? Hã? Ela dá fruto no tempo? Certo. Cheguei aqui, o pastor Lúcio falou que caíram mais de 100 mangas da árvore em cima do telhado que, inclusive, rachou uma das telhas. porque nós estamos no tempo de manga. Daqui a pouco vai acabar o tempo da manga, vai começar o tempo do abacaxi, não é isso? Já passou o tempo do abacaxi? Tempo do morango, já acabou? Tempo do abacate? Cada fruto tem um tempo. E aí, o salmista, inspirado pelo Espírito, o autor de Eclesiastes, Salomão, inspirado pelo Espírito, fala, existe um tempo para você ser feliz. Então, primeira revelação que Deus traz ao meu coração é que essa história de que eu vou ser crente, eu vou servir a Jesus e eu vou ficar feliz a vida toda, o tempo todo, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Por isso que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Por isso que há tempo de chorar e há tempo de alegrar-se. A vida com Deus não significa que você vai ser feliz o tempo todo. Me perdoa se eu te decepciono, mas nós estamos no Ministério Palavra da Verdade e a Bíblia que nós pregamos aqui é a Bíblia verdadeira. Vai ter um tempo que você vai ser feliz, aproveite, desfrute, vacas gordas, tempo de prosperidade, tempo de alegria, tempo de sorrir, tempo de ser feliz, mas haverá um tempo que a felicidade não vai ficar tão boa na sua vida. Cheguei aqui e me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram agora, Marisa, quando eu entrei no tempo, pastor, como é que você está? Eu falei, hoje eu estou num tempo melhor, mas ontem foi um tempo de sentir dor por causa da situação. Então, a gente tem tempos de felicidade, mas eles não são contínuos. Isso não é anormal, isso não é errado, isso não significa que você está sem Deus, isso não significa que são consequências do seu pecado porque você já foi perdoado, lavado e remido no sangue do cordeiro, isso não significa que Deus é mal, isso não significa que você se esqueceu. não estar feliz o tempo todo é bíblico. Continua, continua. Segundo ponto, Salmo capítulo 90, versículo 12, Salmo capítulo 90, versículo 12, precisamos aprender a tomar conta do tempo que temos, precisamos aprender que o nosso tempo ele é muito precioso, precisamos fazer uma gestão apropriada do tempo, administrar com sabedoria o tempo que nós temos porque o tempo passa, quantos que estão aqui que já assistiram Minutos com Deus? Minutos com Deus, né? Quando nós começamos o Hagel fez aquele slogan inicial, não sei o nome que dá aquilo, aquela vinheta e ele colocou lá, o tempo passa e passa depressa. Salmo 90, versículo 12, diz, ensina-nos a sermos bons administradores dos nossos dias, ensina-nos a tomar conta de forma acurada, detalhada, dos nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração não seja tolo, não vacile, não demole, não fraqueja, a gente tem que ser inteligente, ensina-nos, Senhor, a gerir em nossos corações uma administração bem, 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 eficiente no que diz respeito ao tempo, ensina-nos a contar os nossos dias, porque isso tem sabedoria, o tempo, ele é um dom que Deus te deu, e versículo 11, de Romanos 13, Paulo vem falando sobre as coisas do amor, é Romanos? Não, é Coríntios, e agora eu me, não, é isso mesmo, é porque também tem Coríntios, eu tinha separado Coríntios também, e também é capítulo 13, mas acabou que Romanos aqui, eu só separei um versículo, Romanos 13 e 11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, o texto de Coríntios, Paulo fala, eu era menino, e fazia as coisas de menino, mas quando eu deixei de ser menino, eu compreendi que aquilo não era mais próprio, eu compreendi que agora eu virei homem, agora eu faço as coisas de homem, amém? Menino joga futebol, amém queridos? E homem? Hoje, depois do culto, futebol para todos os homens, amém irmãos? Homem também joga futebol, isso é coisa de homem mesmo, jogar futebol, é coisa de menino e continua sendo coisa de homem, mas tem coisa de menino? Tomar mamadeira, chupar chupeta, usar fralda, quando você vira homem, você deixa de fazer essas coisas, se alguém te bate, me bateu, mamãe, mamãe, então entendam, compreender o tempo em que nós vivemos, compreender o tempo da felicidade, compreender que a felicidade passa, vai ser um dos segredos da sua vida feliz na presença de Deus, você já parou para pensar no tempo que você está vivendo? Você já parou para pensar que você é responsável em administrar o tempo que Deus está te dando? Você já parou para pensar que o tempo da felicidade, ele precisa ser aproveitado ao máximo, sugado, absorvido, como a corça, sorvido do ar, porque a felicidade, ela não é o tempo todo, então aproveita, administra, faça uma boa gestão do tempo e compreenda o tempo que você está vivendo, porque se não é o tempo que você queria, compreenda, é assim mesmo, mas Deus está no controle do tempo. e a segunda verdade espiritual é esse lugar, então se existe um tempo da felicidade ou um tempo onde no tempo certo eu dou fruto, é o tempo da felicidade, existe um lugar da felicidade, onde eu sou plantado no lugar certo e plantado no lugar certo, aí a coisa vai ser do jeito que eu quero ser, então existe um lugar da felicidade. Salmo capítulo 84, versículos de 1 a 4, Salmo capítulo 84, versículos de 1 a 4 fala sobre esse lugar da felicidade, dois pontos, a casa do Senhor, a igreja, é o lugar da felicidade, aqui é o lugar da felicidade, como é agradável o Senhor, o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos, a minha alma anela e até desfalece, eu fico assim emocionado, pelos átrios ou pelo lugar que tem no entorno do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, o pardal encontrou um lugar, a andorinha, um ninho para abrigar os seus filhotes, um lugar até perto do altar, né, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, verso 4, como são felizes, ó, o caminho, o lugar da felicidade, como são felizes os que habitam, hã, em tua casa, por isso talvez o inimigo esteja tão interessado em te desanimar em estar na igreja, tão interessado em te apontar os defeitos da igreja, as falhas da igreja, as, 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 as inverdades que a igreja fala, os desequilíbrios dos líderes das igrejas, Satanás, ele tem prazer de botar isso tudo numa lupa para te tirar do lugar da tua felicidade, os átrios do Senhor, a casa do Senhor, e aí você pode justificar, não pastor, igreja não é a casa do Senhor, não, então vamos lá, 1 Coríntios 12, 27, e Colossenses 1, 18, 1 Coríntios 12, 27, 1 Coríntios 12, 27, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, duas perspectivas, não, ainda lá, só esse, duas perspectivas, primeira perspectiva, a coletividade, a igreja, segunda perspectiva, a individualidade, eu mesmo, o lugar da felicidade, é o lugar onde o Senhor habita, e o Senhor habita onde dois ou três estão reunidos no seu nome, amém queridos? A igreja é o lugar da felicidade, mas individualmente, eu também sou membro desse corpo de Cristo, individualmente, eu também sou o templo do Espírito Santo, então onde é o lugar da felicidade? Dentro do meu coração, foi para isso que Deus criou você, para que você seja feliz, e viva no lugar da felicidade, e no tempo que o Senhor te deu, Ele quer que você viva o tempo da felicidade, então, para não deixar dúvida da importância do lugar e do tempo, ali no Salmo, capítulo 1, versículo 1, volta lá, o salmista, inspirado pelo Espírito, fala, onde não tem felicidade, e onde a felicidade não está, é o lugar que você não deve estar, então primeira coisa, ele fala, sabe onde você não vai encontrar felicidade? Você não vai encontrar felicidade, no conselho que você vai buscar, ou que alguém vai te dar, esse conselho não é o lugar da felicidade, sabe por quê? Porque se aquela pessoa que você foi se aconselhar, ela é ímpia, aquele conselho daquela pessoa não vai te dar felicidade, pode ter coerência no conselho dela, pode ter lógica no conselho dela, pode ter inteligência no conselho dela, só não tem felicidade, porque feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, a felicidade não está no conselho de alguém que não teme ao Senhor, segundo ponto, a felicidade não está, não está no estilo de vida e nas decisões tomadas por quem não está em Deus, porque aquele que quer ser feliz não imita o estilo de vida, não imita a conduta dos pecadores, então a felicidade não está no que a galera faz, a felicidade não está no barzinho, no chope, na cerveja, na noite, no baile, na boate, no forró, seja lá o estilo de música que você gosta, lá todo mundo faz, está todo mundo rindo, lá não tem felicidade, lá não tem felicidade, lá tem a tentativa de tapar o sol com a peneira, lá tem um paliativo para te enganar, lá tem uma mentira para engodar o coração, felicidade lá não tem, então como é feliz aquele que não imita a conduta e o estilo de vida daquele tipo de gente, porque onde tem pecado, não tem felicidade, terceiro lugar onde a felicidade não está, em de jeito nenhum, ó, com o tipo de gente que não leva a vida a sério, tem gente que leva a vida numa brincadeira, ah, eu resolvo, e é considerado gente de boa, né, é considerado gente feliz, gente leve, gente que está sempre rindo para todo, ah, quebrou, quebrou, ah, eu vou lá, depois eu vou, ah, mas tem que se esforçar depois, calma, calma, gente que não leva a vida a sério são zombadores, ficam zombando de Deus que manda a gente cuidar onde a gente vai ficar plantado, ficam zombando de Deus que fala para a gente administrar o nosso tempo, zombador é aquele que não liga, é aquele que não leva a vida a sério, a felicidade não está no lugar de gente que não leva a vida a sério, a felicidade não está no estilo de vida dos zombadores, não, não está, não sou eu quem diz, é a palavra de Deus, então você não deve andar com gente que deixa tudo rolar, que deixa tudo para lá, eles estão rindo da vida, eles estão zoando para a vida, aparentemente felizes, mentira, a felicidade não está nesse estilo de vida dos zombadores, conclusão, a felicidade está conectada a um lugar, ela não acontece em qualquer lugar, ela está conectada em um lugar, ela está conectada a um tempo, ela não é o tempo todo, mas ela acontece, por isso que nós podemos declarar que o 2020 é o ano da bondade do Senhor, pode não ser todos os 365 dias do ano, mas há um tempo da bondade do Senhor, dentro desse ano de 2020, sobre as nossas vidas, porque o Senhor prometeu, e se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia, veja, veja, a felicidade está conectada ao tempo e ao lugar, portanto, eu quero propor a você aqui cinco, cinco assertivas da palavra de Deus, cinco verdades da palavra de Deus, que podem mudar a sua vida e te tornar uma pessoa mais feliz, a primeira, quem está plantado junto ao Senhor, dará frutos, você quer dar frutos? plante-se junto ao Senhor, plante-se junto ao Senhor, aí o que é estar plantado junto ao Senhor? É estar na igreja, sim, mas é estar também com o seu coração conectado todos os dias, 24 horas, sete dias por semana, 365 dias por ano na presença de Deus, plante o seu coração, plante o seu coração na igreja, plante o seu coração no lugar físico que também representa o mundo espiritual, não vacile, segundo, assertivas de Deus para mudar a nossa vida e nos tornar pessoas felizes? Se o Senhor é comparado a águas correntes e nós somos comparados a árvore, as águas possuem todos os elementos necessários para que a árvore que está plantada junto dela dê fruto e não murcha. Estamos cantando aqui, é estudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso está em Jesus. faça um ajuste nas suas necessidades. Talvez o que você precise é compreender, renovar a mente pela mente do Espírito e compreender que tem coisas que você diz que precisa, que você faz questão que elas tenham acontecido na sua vida, não aconteceram, que você faz questão que elas têm que acontecer ainda na sua vida e você se deprime porque elas talvez não aconteçam na sua vida. o Senhor é tudo o que você precisa porque quem está plantado junto a águas, correntes terá tudo, tudo o que é necessário. Três, existe um tempo certo para dar frutos e o controle desse tempo está nas mãos do Senhor. O tempo da felicidade da sua vida está nas mãos do Senhor. Talvez você diga, ah, mas a minha felicidade não chega. o Senhor sabe o tempo certo para você frutificar e para você prosperar. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, não se permita roubar a esperança porque o tempo está no controle de Deus. Quarto, os propósitos da árvore são os números. Dar frutos é um deles. Também poderíamos citar produzir sombra, produzir oxigênio, abrigar pássaros, enfim, mas tudo, tudo o que você fizer, tudo o que você fizer, seja qual for o propósito que Deus tem para a sua vida, tudo vai prosperar, é promessa de Deus para a tua vida, tudo o que você fizer vai prosperar, seja lá qual for o propósito de Deus na sua vida, tudo, tudo, deixa de nada fora, tudo o que faz prospera. então rejeita a ideia de que você é um derrotado, rejeita a ideia de que você não dá certo, rejeita a ideia de que a sua vida não presta, isso é o que o diabo, o inimigo mentiroso quer que você pense a seu próprio respeito. E por fim, uma característica daqueles que estão plantados no Senhor é que as suas folhas não murcham, ou seja, não perdem a sua função e sabe quais são as funções da folha? É impressionante, as folhas elas pegam a água também, elas pegam o sol e elas fazem um negócio que traz o alimento para a planta chamado fotossíntese, é impressionante, aquele que está plantado no Senhor, a sua folha não murcha, folha murchar aponta para a folha perder a função, e sabe qual é a função da folha? Produzir alimento para a árvore, Deus está dizendo para você que você vai produzir o alimento necessário para a tua vida, o Senhor vai te dar condições, forças e você não vai murchar e o que você precisa, o Senhor vai te dar força, capacitação e você não vai murchar e vai produzir alimento para você, mas tem algo impressionante que a folha faz também, além de produzir alimento para a planta, nesse processo ela produz oxigênio, e quem se aproveita daquele oxigênio são os outros, o Senhor vai fazer com que a sua vida seja a bênção para você mesma e vai fazer com que a sua vida seja a bênção na vida de outras pessoas, é caminho duplo, eu recebo, eu entrego, Deus faz comigo, Deus faz para mim, Deus faz através de mim e Deus faz para outros na minha vida, fique de pé querido, nós vamos orar, porque aquele que está plantado junto ao Senhor, aquele que está plantado junto ao Senhor, dará fruto no tempo certo, as suas folhas não vão murchar, não vão murchar, fruto no tempo certo, lugar certo, lugar e tempo, felicidade, o estilo de vida que agrada a Deus, o estilo de vida que você defende, o estilo de vida que Deus deu para que você possa viver feliz, vamos orar, Senhor obrigado, porque o Senhor através deste salve, o Senhor nos mostra o caminho da felicidade, o Senhor nos diz o que nós devemos fazer para sermos pessoas felizes, Pai, há tantos querendo descobrir como é que são felizes, como é que se tornam felizes, como é que acham a felicidade, como é que faz para a vida dar certo, como é que faz para as coisas funcionarem, como é que faz o Senhor diz claramente que aquele que está plantado, conectado, aquele que busca no Senhor, aquele que tem o lugar certo que é no Senhor, aquele que tem o tempo certo é o tempo do Senhor, tudo o que fizer prosperará, como é feliz aquele que anda no caminho do Senhor, que anda na tua lei, que anda no teu jeito, e tem isso na cabeça, o tempo inteiro, a minha oração, é que o Senhor nos torne felizes, é que o Senhor possa, ó Deus, anular, toda a infelicidade, que traz sobre a vida de cada um dos teus filhos, e eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho experimentado felicidade, mesmo no meio da dor, Senhor, eu te agradeço, porque as pessoas me perguntam, como é que está, eu falo, está doendo, mas isso não quer dizer que eu estou triste, de vez em quando eu fico chateado com isso, mas isso passa, porque o Senhor é aquele que traz a felicidade, que não está, ó Deus, na dependência de absolutamente nada, porque a felicidade, ela vem, a felicidade é liberada, a felicidade, ela nasce, a felicidade, ó Deus, ela, ó Pai, desce dos céus, e nessa hora eu quero ministrar felicidade sobre a vida de cada filho e de cada filha que estão aqui na Tua presença, seja de forma presencial, seja de forma distância, mas que cada um receba a unção da felicidade em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.